Beleza, Caíquinho na hora e você vai me dar mais um vídeo. E dessa vez, galera, eu tô compartilhando, tá vindo aí, né? Fala, galera, beleza, quem tá falando, tá vindo aí, né? E se você não tá no canal dele? Passa lá, vai tá aqui na descrição. Você só vai colocar, né? Tá, lógico. Tá, então, então, galera, só vai colocar, vai tá aqui na descrição. A gente vai fazer um desafio muito parecido. É o desafio da garrafa. Vai ser eu contra o Caíque, a primeira, vai acabar três, porque a gente, tipo, é meio ruim. A gente vai começar no chão, depois que a gente quer acabar, a gente vai tentar em lugares olhar, tipo, na mesa, no banco, ou mesmo lá de rio. Então, vamos começar, então, Caí. Vamos ter um tempo pra ver quem começa aqui no chão. Três, dois, um, vai. Ok, vamos lá, então. Vai. Caramba. Ó, vou pegar seu tabu. Pode não tentar, então, de tabu. Pode ser a tabu na moça. Não, não tem nada, não vai ficar. O quê? Calma. Vai, vai. Quase. Calma, não tá, mano. Não tá? De bico, hein? Não vai ficar. De bico, sem grana. Ganhei de bico, se você deixar de bico, sem grana. Nossa, não foi. Galera, não foi. Mas agora, aí, ó, vai. Ah, não vai, tipo, vai. Tá? Falando que a gente não sabe direito, esse negócio da garrafa, galera. Deixa eu tentar. Ah, mãe. Ah, não. Galera, eu vou trazer... Lá dentro. Porque não tem nenhum amigo que mora perto. E eu também tinha um canal. Só que esse canal aí, que a gente vai deixar na descrição, tipo, eu perdi a conta dele. A conta aí, espirou, sabe? Vamos deixar na descrição pra você passar lá e ver como que é. Mas se inscreva, inscreva e deixa like. E comente. Sim, mãe. Vamos lá continuar, então. Fuma aí. Caique. Nossa, quase. Tá fumando a garrafa? 1 a 0 pro Kaique. 1 a 0. Galera, agora quem ia citar mais uma, ganha. Beleza. Senão vai demorar muito, porque a gente não tudo... Ah! Não fica, fiz, né? Não, fica. Hum... Mas onde vai? Ah! Galera, depois eu vou fazer um tutorial com desamassar aqui embaixo. Pensa. Porque muitas vezes a gente tá jogando uma garrafa e, tipo, a maioria das vezes ela cai em esporte e acaba amassando aqui. Então a gente, tipo, pegou... Vamos pegar o celular e com toda desamassar aqui, só que não deu muito certo. Mas às vezes a pima lourana vai ficar parecida, tá? Desculpa aí. Vamos lá. Ai, que sono. Vamos pegar aqui, ó. Sério, eu vou te matar. Galera, galera. Não, só fui eu aqui, só fui eu. Não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Sim, mas eu vou filmar aqui a gente. Agora, como o Kaique ganhou o desafio, ele acertou ali, foi muito zica. Agora a gente vai tentar acima do banco, porque eu vou começar a encolver uma. Filma ali. Uma zero pra ele. Aqui. Acertei. Que bosta. Não dá pra acertar uma massa. Imagina que ele tá acertando. Hum, hum. Me abre isso. Vai, galera. Quando alguém acertar, faz os dois. E essa daqui, galera. Galera, essa daqui vai ser três. Vamos lá, hein? Vamos lá, mano. Dois a um, porquê. Não! Três a um, porquê. Hum. Ele é muito forte, joga na boca de bate. Pra não bater e botar. Hum, galera. Um pouco eu não vou usar a maçã na garrafa. E vai ser outro vídeo. A gente nem precisa usar a maçã. Daqui a pouco vai ser outro vídeo. Essa é a minha sede. Então, o Kaique gostou aqui também. Então, agora vamos achar o lugar que vai acontecer. Eu vou ir, eu vou ir pra escola. Aqui, ó. Pera aí. Galera, a gente vai finalizar o vídeo. A gente vai ter que finalizar o vídeo. Filma aqui, gente. A gente vai ter que finalizar o vídeo, porque a nossa gravadora vai ter que ir pra escola. Mas a gente... Eu não vou ir pra escola. Mas ainda hoje a gente vai gravar mais um vídeo e vamos postar. Então, até mais. Falou. Se inscreve no canal. Se inscreve aí, deixa o seu like e comenta aí. Vai ser sucesso. Falou, galera.